E aí? Olá, eu sou os dois. Acabou de lançar esse... Você vai guardar já então? Aparecida Blows. Bacana. E é uma história completa, né? Diferente da Bendeleu, que foi a primeira revista que a gente fez, que eram vários autores. Esse é uma história só. E tem o roteiro do Bill, que é um amigo meu paraibano, que mora no Brasil. E a gente fez a distância, no meio e tal. Isso aí é maneiro, assim, uma história muito branca e tal. Tem muita citação de música, tem umas coisas meio filosóficas, assim. Até que ele fala que é uma história sobre um ponto, uma coisa meio poética, assim. Legal, legal. Bacana. Isso aí, ele tá inaugurando o nosso selo Beleleu, né? E deixa de ser só uma revista para lançar outros produtos, outras coisas. Legal. Bacana. Ano passado eu lembro que tu me mostrou um outro trampo, que era de historinhas menores. Eu lembro, eu não lembro qual foi. Mas... É, também não lembro, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas valeu. Vamos deixar o contato, né, cara, da Bendeleu. É revistabeleleu.com.br Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.